Fala aí galera, tudo bom? Aqui eu vos falei, é o Gabriel Fulino. Vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o Projeto Sacerdote, parte 3. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ajuda a gente a chegar a 600 inscritos, até porque quando chegar a 600 inscritos, a gente vai estar sorteando uma quantia maravilhosa para vocês. Então, basta se inscrever se você ainda não se inscreveu, ok? Se você já se inscreveu, é só sentar e olhar esse vídeo maravilhoso, ok? Bom, o que eu fiz aqui nesse meio tempo, tá? Bom, eu usei aqui algumas Orbs, usei o Pei também um pouco da nossa Honra, o Pei um pouco do nosso Level, está Level 51 agora. E o que a gente vai fazer agora? Bom, vamos vir aqui, Equipes, Equipes. Bom, eu já queria fazer a fusão aqui da Relíquia, sacou? Vim aqui, pá, fundi a Relíquia, só que eu não tenho quantidade suficiente. Tem até um maluco vendendo cristal purificado aqui. Vamos dar aquela adiantada, deixa eu ver quanto ele quer no purificado. Quanto no purificado. Enquanto ele decifra aí quanto ele quer no purificado, vamos fazer algumas outras Cocitas, ok? Primeiro vamos dar uma encantada nessa Pandora, né? Deixar ela mais robusta, mais encantadora. Deixar ela mais 15. Esperando o Papai Noel ele responder. Infelizmente a gente não pode falar no mundo ainda, porque falar no mundo é só no Level 80. A gente está Level 50 ainda. Aqui, alto. E aqui, pronto. Pandorinha, nível 15. Agora a gente já pode equipar a bandeira e equipar a Insignia, ok? Temos aqui o cajado do Centenário. A gente vai estar usando ele até a gente conseguir fazer a nossa manopla, a nossa manoplita. Vamos ver aqui. Ó, VIP 10. Deixa eu ver se dá para encantar normal. Encantar. Termo do Centenário. Alto. Não, não dá não. Tem que trocar mesmo. Então vamos lá. Uma. Agora dá. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Acho que é isso. Vamos lá. Olha, o 1G. O 1G está bom. Essa aqui vai quebrar um galinho para a gente por enquanto, tá? Por enquanto. Até a gente conseguir outras armas para a gente de repente fazer uma manopla. Mas por enquanto que a gente não vai conseguir fazer a manopla, a gente vai... A gente vai não existe. Nós vamos fazer essa aqui mesmo. Conseguimos aqui. Vamos dar aquela equipada. Vamos dar uma minimizada aqui. Não. Ó. Já estamos com 390k de ataque por 600k de defesa. Ok? A gente já está começando a ficar blindão. Então o que a gente vai fazer agora? Mediante a gente comprar depois futuramente pacote de montaria ou não, já que a bicha primordial está aqui, eu acho ela bonita até. Eu vou fazer até uma montaria com ela. E a gente não tem problema utilizá-la agora, tá? Então eu vou... Vamos lá. Olha. Só de botar lá... Olha como que pulou para 500k. 500k? É, 500k. Vamos aqui, ó. Nível 100. E agora... Viu 150k. Não, melhorou muito, mas... É que o carinha já chegou aqui? Chegou. Só tem isso? Se tiver mais, me fala. Pronto. Aproveitar que agora a gente pegou aqui... Vou pegar aqui a nossa relíquia. Tá, entendi. Relíquia aqui. Precisa dessa quantidade aqui. Não sei se vai ser o suficiente, mas... Provavelmente não, porque a gente precisa de 4.400 para a gente desse aqui, né? Então, nós vamos utilizar todos os que nós temos aqui para deixar o mais próximo possível. A gente vai deixar a nossa fusão da nossa relíquia pronta, tá? Que é o que a gente vai unir com, aqui, ó. O martelo de torno superior 1. Então, que aí a gente já deixa... Mesmo a gente evoluindo a relíquia, fica despreocupado que não vai ter problema. Tipo assim, é... A gente vai... O que eu vou dizer? Vai deixar fundido e depois a gente só upar ela normal e quando futuramente melhorar ela para superior, pá. Tá de boa, sacou? Tá suave-se. Vamos lá, ó. Já está em 50%. Pegamos 50% aqui. Deixa eu dar um ordenar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos dar uma upada na asa, que agora a gente já tem uma quantidade melhorzinha aqui. Vamos ligar o dedo de Deus que está osso, né? Está clicando nessa porra aqui. Não vai demorar muito. Não estou a fim de gastar meus dedos nisso, não. Entendeu? Eu só tenho que tirar algumas dúvidas. Eu vou ter tirado dúvidas aqui com o pessoal para passar a informação direitinha para você, entendeu? Se é... O que é vantagem no sacerdote? Se é vantagem eu colocar ele full inteligência de cara e deixar assim, entendeu? Ou pôr ele full agilidade. Então, a gente fica meio assim, sem saber o que fazer, se vai valer a pena ou não. Então, eu depois vou perguntar para a galerinha aqui e a gente vê isso. Sacou? Então, vamos lá. A gente vai fazendo aqui as coisinhas baseadas naquilo que a gente sabe, entendeu? Também, tipo assim, não vou meter os pés pela mão e falar que eu sou fodão do sacerdote, porque eu não sou. Então, a gente vai sentar e ver o que a gente consegue fazer e até onde consegue fazer. Porque, basicamente, em todos os chars vão ser a mesma coisa a partir do whoop, ok? O que vai dividir um pouco mesmo é a parte da jogabilidade. A gente vai alguns PVP com a conta, quando ela for ficando um pouquinho mais forte. E vamos ver aí como é que... O que o sacerdote traz de tão bom, que o pessoal pediu tanto para a gente fazer de sacerdote. Então, a gente vai... Eu imagino eu que a gente vai conseguir fazer uma parada maneirinha nesse projeto aí. Ficou firmado assim que vão ser três vídeos por semana, tá? Então, eu vou botar aí segunda, quarta e sexta. Acho que tá bom pra caramba. Ó, acabou aqui, ó. Acabamos, acabamos. Pronto. Aqui. Vamos dar um ordenar aqui. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui de aba. Ó, tá boa. Aí tem essas caixinhas surpresas aqui. Vamos abrir que nela vem esse cristal de refinamento de fragarras. Então, a gente vai botar o autoclique aqui, fazendo o trabalho fácil pra gente. E a gente vai pegando alguma coisa aí. Mediante, eu não conseguindo pegar mais, a gente, sei lá, tenta comprar de alguém. Ok? O maluco tá falando que tá soltando tocha no baú L5. É uma boa. Aqui. Eu já tô com um lag aqui. Né, se um, meu irmão. Tem lag até nos cafundéis. Você pode estar lá na Aldeia Tira, no L7. Ah, não. Lá só tem L1 só. Pode estar no pico do vento sussurrante, lá no L10, escondido atrás da moita, que tu vai sentir lag. Impressionante, cara. Não sei explicar por que que aqui é assim. Vai pegar uma quantidadezinha razoável, sacou? A gente precisa de 2.200. A gente já tem 50%. A gente precisa de 2.200. Então, bora aí, meu filho. Agora que a gente precisa de muito. Precisa de muito mesmo. Mas já acabou, já, filho. Nem deu pro gasto. Deu nem pra rapa do saco. Deixa eu ver se nós temos aqui algumas. Deixa eu fechar essa aqui. E abrir lendas. Só leva 60. Tenets. Tenets já dá, rapaz. Abre tenets. Tenets. Fecha tenets. Abre tenets. Fecha tenets. Princípio. Ó, sabedoria normal. Vou dar um clique aqui. Não bugou. Se não bugou, tá suave. Vamos aqui usar. Aqui, ó, temos 145. É coisa para dedéu. Vou botar até aqui pertinho aqui, ó. Eu vou ligar o auto-click aqui. E aí, quando acabar de utilizar tudo, eu já subo ali, ó, direto ali pro sabedoria superior, pá, e já vai. E aí, ó, nós fica suave na naive. 290. E aí, vai tenets pra caramba. E aí, vai tenets pra caramba. Ou não, né? Tem uma hora aí que, meu Deus, cada clique é 6k, meu irmão. Chega a dar uma dor no coração. E aí, ó, não é da vida nessa e seus tos de engelado, não, rapaz. Um já foi. Só faltam todos. Lembrando que a gente já gastou 15k de cash. Daí, lembra que a gente precisa gastar mais, nessa semana, 150k de cash. A gente já gastou 15k, então falta 135k de cash. Pra gente chegar à nossa meta ali de 500k de cash. E aí, a gente volta na próxima semana. Na próxima semana, já gravando o restante do cash, da premiação, né? Da evolução que dá. E desta forma, a gente vai ficando mais fortinho. De uma forma mais lenta, porém, como que eu vou dizer? De uma forma mais efetiva, sacou? A gente vai aproveitar todos os processos da semana, entendeu? Ali, a gente, logicamente, mediante se o cash ainda estiver em consumo dobrado. Se estiver em consumo dobrado, é melhor. Deu excelente, excelente. Que fique assim pra sempre. Gastamos 60 mil. Já estamos no princípio mortal. Então, a gente vai fazendo assim, dessa forma, sacou? A gente vai trocando ideia, conversando, não sei o quê. Eu não boto sistemas específicos. Pelo contrário, a gente vai só seguindo na evolução do personagem mesmo. E como a gente vai ter três vídeos por semana, isso não deixa, tipo assim, eu não fico tão cansado de ficar produzindo conteúdo todo dia, entendeu? E o conteúdo não acaba mais rápido. Então, três vídeos por semana. Eu boto aí segunda, quarta e sexta, saindo todo dia, meio dia. Pá! Fica top. E aí, a gente... Vocês ficam com o conteúdo semanal aí bom, bom. E aí, eu sigo mais tranquilo fazendo as coisas e tendo mais tempo pra me fazer outros, de repente, gravando outros jogos, como eu fiz na semana passada. Ok. E assim fica sucesso. A gente tá upando aqui, ó. Já tá na princípio real. Tá indo até rápido. Lógico, autoclique é... Também come, ó. Já tá começando bem. Já tá começando a comer mil por clique. Talvez agora até mais. O princípio profético agora. Começa a ficar interessante quando o bagulho fica laranja. Quando fica laranja, aí fica nec. Aí que o bagulho começa a ficar doido. Cada clique... Meu Deus do céu, cada clique é um rinho. Então, a gente, vamos lá, né? Tamo indo. Aproveitando isso que nos tem. E acho que não vai dar pra pegar não, hein? Será? Deu na agulha. Nós viramos um princípio sábio. Desta forma, terminamos por enquanto. Por enquanto. Vamos dar mais alguns cliques aqui. Será que a gente chega a 60%? Chegamos a 60%. Vamos ver o que mais temos aqui pra usar. Isso aqui é patrono. Só levo 60%. Deixa eu ver se dá pra abrir alguma caixa aqui. Não. 70%. Hum... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Não. Hum... 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 Deixa eu ver se eu consigo já usar. Consigo. Ótimo. Hoje eu consigo. Deixa eu ver aqui. Ó, dá pra usar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ih, já passou de 10 minutos já, gente. A gente volta aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já passou de 10 minutos já. A meta era só 10 minutos. Então, a gente já passou, já bateu essa meta. A gente volta aí no próximo vídeo falando mais um pouco da nossa conta. E aí, um grande abraço. Partiu. Fui.